Todo dia, os astronautas acordam, tomam banho, trabalham e, se quiserem, podem até transar no espaço. Apesar da rotina ser semelhante com a nossa, o que acontece no corpo deles é bem diferente. Lá em cima, as coisas não são fáceis. E podemos culpar o Sol. Aqui, a atmosfera nos protege da radiação solar, mas no espaço, uma pessoa recebe muito mais radiação, o que aumenta o risco de câncer. O coração também precisa de cuidados. A falta de gravidade faz o órgão atrofiar e diminuir de tamanho e de formato. Por isso, quem está no espaço malha duas horas e meia por dia. E não dá para se exercitar com aquela garrafinha do lado. A água flutua por toda a parte, até a distribuição dela no organismo fica bagunçada. Os líquidos sobem para a parte de cima do corpo e essa pressão afeta o nervo óptico. Ele dobra de tamanho, causando miopia. Os líquidos também deixam o nariz sempre entupido. Então, os astronautas comem comida apimentada para sentir algum sabor. Aliás, a falta de uma vida mais apimentada é outra questão. Transar no espaço é difícil pra caramba. Newton já previa isso. Se você empurra alguma coisa, é empurrado de volta com a mesma intensidade. Porque como não há gravidade, a lei de ação e reação funciona sem barreira. Pra fazer sexo espacial, então, você tem que usar amarras. Mas o espaço não é tão trágico como a gente imagina. Mesmo se alguém cair pra fora da nave sem roupa adequada, há chances de sobreviver. A ausência de pressão atmosférica no espaço ejetaria o ar dos pulmões para fora e, junto com ele, alguns brônquios. A pessoa não congelaria, até porque o vácuo não transmitiria temperatura, mas o corpo aumentaria de tamanho, já que a falta de pressão alteraria os pontos de ebulição do sangue e de outros fluidos internos, fazendo eles vaporizarem com a temperatura corporal. Ah, a pessoa desmaiaria em 15 segundos, mas não explodiria. Se resgatarem um astronauta rápido, tudo voltaria ao normal. Mas se demorarem, não teria jeito. E em breve, você não vai mais precisar da gente pra te explicar isso. Empresários como Elon Musk estão tentando fazer do turismo espacial uma realidade. Quem sabe você ou seus netos consigam sentir todas essas transformações.